É uma alegria estar aqui hoje para falar um pouquinho desta nossa ida a passo fundo, da qual foi extremamente produtiva, onde a gente pôde vivenciar um pouquinho do que é a escola Tiradentes, quais são as metodologias que são usadas, como que é a questão disciplinar da escola. Essa escola é referência no Estado. Sim, é uma escola da qual ela tem um índice de aprovação nas universidades, nas provas de Enem, extremamente positiva. E a gente quis viver um pouquinho do que é a escola Tiradentes com a nossa equipe de gestores da escola Diógenes, com parte da equipe da Secretaria da Educação, da qual nós saímos de lá encantados. É claro que a escola Tiradentes é uma escola de ensino médio. Nossa escola, da qual vai ser a cívico-militar, ela atende de primeiro a nono ano. Então, existem encaminhamentos diferentes, metodologias diferentes, porque nós estamos trabalhando com crianças. Mas, eu até conversava com o tenente lá da escola Tiradentes e com a coordenação, onde eu acredito muito que tudo aquilo que é positivo, que nós podemos absorver aqui no nosso município, nós o faremos. E o que me chamou muito a atenção são as orientações e os encaminhamentos da parte disciplinar. E os professores que trabalham nessa escola, eles querem estar nessa escola. Eles são cedidos, são professores do Estado, que são cedidos para essa escola. Mas, aí, inclusive, eu perguntei, mas eles têm alguma remuneração diferenciada? Como que funciona? Não, eles querem estar aqui, de fato. Então, eu acho que o segredo da escola Tiradentes é, os profissionais que lá estão, eles querem fazer com que esses alunos realmente, que as coisas aconteçam, e realmente acontece, porque a gente percebe pelos índices de aprovação nas universidades e também nas provas de Enem, nos números que eles têm. Então, eu acho que o segredo está na dedicação desses professores, porque eles ganham como qualquer outro do Estado. E também me chamou muito a atenção o envolvimento do CPM, ou seja, dos pais, para que as coisas aconteçam de fato. No entanto, que eles construíram, inclusive, um anexo lá na escola com valores que o CPM reuniu com algumas promoções. Então, tudo isso nos chama a atenção e nos traz aí uma nova visão de como que nós podemos fazer a nossa escola de ógenes, que é uma escola que ela já tem tido muitos retornos positivos com relação aos encaminhamentos, do material didático que foi implantado, do quadro de profissionais, do retorno das famílias. E o ano que vem, essa escola, ela entra já com uma metodologia totalmente em tempo integral. Então, o aluno que se matricula lá desde o pré até o nono ano, ele já está condicionado ao tempo integral. Caso este aluno não queira, ou a família acha que ele não deve estar em tempo integral, não poderá estudar na escola de ógenes. Então, aí já começa todo um diferencial. A escola Tiradentes também, ela é toda em tempo integral. Então, assim, tudo aquilo que foi positivo, que a gente pôde trazer para a nossa realidade e adaptar, nós o faremos. E eu tenho certeza que a escola nossa, cívico-militar, de ógenes Euclides da Cunha, realmente será uma referência. É claro que, em pequenos passos, é claro que com muito trabalho, com muita dedicação, por parte de todo o quadro, por parte da secretaria, que nós vamos fazer que realmente a escola se destaque, não somente em Lagoa, mas nós sonhamos e sonhamos alto para que ela seja uma referência no Estado. Mas, para isso, nós vamos, estamos trabalhando muito, estamos buscando outras referências, para que a gente possa, de fato, implantar alguns encaminhamentos semelhantes ao Tiradentes, mas a escola cívico-militar nossa não é, ela não é uma escola da Brigada, como é a do Tiradentes, que ela é toda com um custeio diferente, ela é mantida de uma forma diferente. Então, a nossa, ela é uma escola municipal para atender crianças e adolescentes, mas que nós vamos estar trazendo esta metodologia e esses encaminhamentos através dos monitores que vão estar trabalhando, que eu acredito que para o ano que vem nós já vamos ter dois monitores, ou seja, duas pessoas da segurança pública que vão estar fazendo parte do grupo, lá da escola de ógenes, e acredito que nós vamos estar fazendo um belíssimo trabalho depois de tanto estudo, de tanta busca para fazer a escola, de fato, acontecer. O que que basicamente é ministrado aos alunos, secretária Eline? Na escola Tiradentes? Isso. Na verdade, lá é uma escola que, o que a gente percebe, ela tem o ensino médio, né? E no contraturno, ou seja, à tarde, o aluno pode optar por almoçar na escola ou ir para casa e voltar à tarde. Eles têm diversas atividades, não somente a questão do pedagógico, mas do desenvolvimento do todo, né? E nos chama muito a atenção o que é trabalhado, porque desde artes marciais até a questão de língua estrangeira, de atividades esportivas, de todas as modalidades. Então, assim, o aluno, ele é desenvolvido num todo, mas a questão disciplinar, ela é muito evidente. Onde o aluno, ele não pode ter nenhuma, eles abrem, tipo, um... não seria uma sindicância, seria como se fosse um processo administrativo, se o aluno tem tantos atrasos, se o aluno não cumpre com as notas. Então, para esse aluno se manter dentro da escola, ele tem que estar atingindo vários quesitos que são colocados como normas, como regras da escola. Então, é bastante interessante a questão disciplinar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá.